É pé na estrada para acompanhar a exposição Os Gêmeos. Partiu! Está lá no Instituto Ricardo Brenan a amostra Nossos Segredos, pela primeira vez no Nordeste. E logo na entrada, uma Kombi diferente, entre as mais de 800 obras que compõem a galeria. Tudo aqui já foi visto por mais de 1 milhão e 300 mil pessoas. Diga aí! E claro, os irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo seguem aumentando o número de fãs com esse universo multicolorido. Bom gente, esse foi o que eu mais gostei. Que painel lindo, velho! Com várias fotos iluminadas. Vontade danada de fazer em casa. São aproximadamente 30 anos de carreira, com trabalhos reconhecidos mundialmente em mais de 40 países. Vale a pena demais o passeio. Exposição Os Gêmeos, do Instituto Ricardo Brenan. Que Caráctico! Dongo Natuácios E aí Katude Henri E aí E aí E aí Obrigado.